Passe de Mágica Brinquedos E tem a pulseirinha que bate e enrola Essa pulseira, R$ 299,00 em várias cores, certo? Ah, larga meu nariz! Isso mesmo Phantom System é uma promoção especial R$ 29,990 Tem também Master System A linha completa, começando com a pistola Light Phaser R$ 4,990 O óculos para terceira dimensão, R$ 14,990 Master System está saindo por R$ 33,990 E os cartuchos, a partir de R$ 4,490 Numa super promoção Veja só Rádio Gravador AM FM Estério Gradiente O meu primeiro Gradiente Saindo na promoção R$ 19,990 Só no domingo em dois endereços E tem a Mini Questron por R$ 2,990 Passe de Mágica Melo Alves, R$ 496,00 Domingo das 9h17 E também no Shopping Jardim Sul, Loja 226 Domingo, do meio-dia às 6h Anote, todo domingo abre E até o Natal vai essa super promoção Ha, 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 ha Ha, 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 ha